Bem, estamos de volta com o argumento e agora vamos comemorar juntos os 30 anos de sucesso do restaurante Família Sicília, que também já foi Dom Giuseppe. Está aqui conosco o chefe Fábio Sicília, que também é sommelier e chocolatier. Então são muitos assuntos gostosos para a gente conversar. Fábio, muito obrigado por me receber. 30 anos de sucesso, casa lotada todo dia. Eu sou testemunha disso. Qual é a chave do sucesso, Fábio? Antes de mais nada, obrigado por estar aqui. Essa daqui é a sua casa e o segredo nosso é fazer com que cada um que entre se sinta em família. Essa é uma casa feita para o cliente. Nós buscamos fazer com que ele se sinta em casa e o cuidado que nós temos, desde os alimentos que nós preparamos, da busca de ingredientes que vão encantá-lo, é que é o segredo desse trabalho. E o nome Família vem de uma organização familiar. Começou com o seu pai e com a sua mãe e você desenvolve com a irmã agora. Isso. O conceito de restaurante nasce em 1970, com meu pai e minha mãe, onde meu pai trabalhava com vendas e minha mãe cuidava do restaurante. Ele fazia negócios no restaurante. Eu tinha esperto ele. Cativava as pessoas. Então, a gente continuou com essa mágica de cativar as pessoas. E qualquer um que entre aqui e que ache que alguma coisa não está bem, fale, porque esse não é o nosso objetivo. E aí, nós viemos para o norte em 1977, Marabá. Tivemos dois restaurantes. Saímos de Marabá, isso porque tínhamos restaurante no interior de São Paulo. Viemos para Belém. Minha mãe tinha pedido uma trégua de restaurante e ficaram quatro anos sem. E inauguramos, em 1983, o La Bella Sicilia, onde hoje fica ali na... Na Boa Ventura, onde hoje é o Vegas. O Vegas foi quando nós inauguramos como Dom Giuseppe, onde hoje é a cantina italiana. Ali, o primeiro restaurante foi o La Bella Sicilia, que era o nosso primeiro restaurante em Belém. Aí, ele durou pouco tempo. Minha mãe deu uma pausa, porque ela tinha pedido esse sossego. E acabou que, com a morte do meu pai, nós voltamos para a área de alimentação, que era o que ela dominava. E continuamos, abrimos o restaurante Dom Giuseppe, em homenagem a ele. Nós registramos o nome, mas na renovação houve um probleminha. E eu achei mais que justo, porque ela já não estava mais conosco, de fazer uma homenagem à família toda. Então, entra a família Sicilia, a todos que se dedicaram a cuidar de vocês, clientes. Que é o nosso objetivo final e a razão da gente existir. Porque isso daqui são só cadeiras, mesas, talheres. A mágica acontece quando vocês chegam e a gente consegue fazer você ficar feliz aqui dentro. Você hoje tem uma atenção toda especial para o serviço. Isso é reconhecido na cidade. O atendimento, você ter garçons altamente treinados. E isso a gente sabe que é uma coisa sua. Enquanto que pegar na massa, você já ensinou sua irmã. Ela já decolou, não é? Isso. A chefe Ângela hoje já tem carreira solo, tranquila, em qualquer lugar que ela esteja. Está agora presidindo, inclusive, o Congresso da Boa Lembrança. O que é a importância do serviço no composto da gastronomia? Ele tem um peso enorme. Ele chega a pesar um pouco mais do que o próprio alimento por um fator. Não que o alimento seja menos importante. Mas eu não posso chegar no alimento com mau atendimento. Ele me blinda ao alimento. Então, você precisa disso. E ele é um complemento. Porque nem todas as pessoas se satisfazem apenas com o alimento. Você quando sai de casa, porque comer bem, você come em casa. Mas você quer comer bem e você quer uma atenção especial. Se sentir bem também. Se sentir bem. Restaurar o espírito e o físico. Restaurar o espírito. E essa é a missão da Família Cecília. Alimentar física e emocionalmente todas as pessoas. Através de alimento e entretenimento saudável. Gerando prosperidade a todos. Aí aparece a história do parabéns. Parabéns. Do Natal, da Páscoa. É, o Páscoa. O próprio evento, quando a gente faz as harmonizações de vinho. Que você cria todo um ritual de serviço. Que tem uma sequência de pratos. Isso é a forma carinhosa de a gente trazer um entretenimento. A partir do alimento. Sempre saudável. E que todos, bem, possam prosperar. Inclusive nossa equipe. Bem, filho de italiano, binacional. Foi um caminho meio rápido entre o chefe e para chegar ao sommelier. Isso. Não é verdade? E hoje eu vejo que você dá uma importância. Não só à frente da Dom Vino. Mas você dá uma importância muito grande. Você promove cursos. Você divulga a cultura do vinho. É, porque o mágico nessa história é o sensorial. É onde você se liga ao mundo. A sua experiência ao tomar um vinho. E até mesmo alimento. Porque a complexidade de análise de um vinho é tão grande quanto para um alimento. O aroma, o aspecto, a cor, a textura, os sabores. Tudo isso. E é muito interessante como eu servindo um vinho para você e para mim. O mesmo vinho, a sua interpretação é diferente da minha. E isso abre um diálogo enorme. E aí, nessas diferenças que a gente pode entender e quem sabe resolver esse pepino que o Brasil se meteu. Bem, e como chegou no chocolate? A marca Gaudens. Gaudens. Foi elaborando as sobremesas do restaurante? Nossa primeira sobremesa de grande importância foi o Doutipaula. Ainda é o campeão de audiência. Ainda é o campeão de audiência. Ele está começando a levar uma surra. Por incrível que pareça, de um sorvete. E o que aconteceu? Nós lançamos, era um brownie. E eu não tinha receita, não existia recurso. Então, eu fui criando e acabei descobrindo que era realmente uma receita semelhante. Ficou, marcou. E 2004, quando eu voltei da Europa, do curso, eu descubro o cacau na Amazônia. E eu disse, meu Deus do céu, nós temos o chocolate. E eu, o meu campeão de vendas é um produto à base de chocolate que eu compro. O cacau já era da Amazônia. Já era. Você que chegou depois. Sim, não, eu que cheguei. Eu estava aqui e não enxergava, como eu não enxergava o Kumaru, não enxergava. Fisales. Fisales, essa vergonha eu já te contei, né? Que eu volto empolgado com a Fisales e descubro que ela é Camapu e que estava no quintal dos meus funcionários, eu pagando 60 euros o quilo na Europa. Tinha que pagar mico, não tem jeito. Não prestar atenção no que está à nossa volta. Isso é que é muito sério. E aí, eu me envolvo com o chocolate. Nós demos um start, eu abri a primeira fábrica Bintubar na época, porque eu acredito que a última que existiu, talvez tenha sido a Palmeira, eu não sei se ela fabricava o próprio chocolate. Então, nós temos uma carência muito grande de informações históricas do cacau no Pará. E eu comecei uma fábrica junto com um amigo, aí depois nós separamos, ele tinha dado o nome. E eu disse, poxa, eu não vou usar o nome que ele concebeu. E eu buscava um nome de um chocolate que expressava o que eu entendo pelo chocolate. Eu sou um chocolate. Para mim, chocolate é o ápice do prazer. É um verdadeiro orgasmo. E eu disse, mas um orgasmo na frente de uma loja, vamos dizer o que é? Um sex shopping? Não! E eu fui atrás de um nome que pudesse expressar isso e eu descubro que Gaudens, em latim, ele é, tradução ao pé da letra, orgasmo, mas não no sentido só meramente sexual, mas sim de plenitude, de ligação com o divino. E que faz mais uma associação ao cacau, que me impressiona ainda mais. Teobroma cacau, alimento dos deuses. Então, uma relação divina para você lidar com o cacau. Ah, isso me encantou. E Gaudens é uma proposta de que cada produto desenvolvido por ela seja uma experiência sublime. Bem, aí decolou a marca, né? Decolou a marca, nós estamos ganhando cada vez mais espaço e agora está alavancando o festival. E eu vou querer te mostrar um pouquinho sobre o chocolate também. Poxa, eu gostaria, porque realmente a feira do chocolate está um negócio extremamente interessante. O Pará entrando nessa briga. E nós precisamos, porque ainda me impressiona, 2004, algumas pessoas não conheciam a nossa potencialidade. Muitos aqui não sabiam da existência. Eu fui para Altamira, para chegar em Medicilândia, para descobrir o cacau. Depois estava aqui no Cumbu, era só atravessar. E cada um tem uma expressão, uma personalidade. Eu vou até pedir, Cássio, traz para nós um sorvete, que é o que está ameaçando hoje o nosso Dutipaula. Que é um sorvete feito com esse chocolate. Qual é a nossa vantagem? Além de nós termos um solo riquíssimo, o cacau se autóctono... A amêndoa é daqui, vem da área de Medicilândia, da Transamazônia. Medicilândia, eu pego de Uruará, aí eu vou trabalhar. E a fábrica é em Belém? A fábrica é aqui em Belém, aqui em Batista Campos. É uma fábrica pequenininha, artesanal, mas onde eu posso ter o cuidado com cada produto que sai, para que ele chegue realmente ao conceito. E você se posicionou, posicionou a marca em chocolates finos. Finos. Tá? São chocolates. Não é quantidade. Não, eu nem consigo. Você não tem grandes barras, não é essa a sua proposta. Eu até tenho uma linha Full Service, mas o custo operacional é muito elevado para manter essa qualidade. Nós trabalhamos com amêndoas premiadas na Europa. Procuro sempre produtor. Sim, amêndoas daqui, premiadas lá. Nossa, todas elas são premiadas lá, porque nós somos bons nisso. Pode trazer aqui. Eu vou pedir para você experimentar a sobremesa que está ameaçando o Douty Paula. Traz a colher para ele aqui. Esse é um sorvete feito com chocolate Galdens. Esse é com o cacau 80, mas aí quando dilui com o leite e tudo, ele vai ficando suave, ele se torna um chocolate ao leite, mas de uma intensidade de paladar muito forte. Tá? Aí, eu quero a sua avaliação. Tem um crumblezinho de castanhas do Pará, que não poderia faltar. Uma castanhazinha para a gente dar. Você percebe a intensidade, o sabor do chocolate que hoje a gente tem dificuldade de... Eu também sou chocólatra, isso é maravilhoso. E o que que acontece? Então, nós trabalhamos com ingredientes daqui e eu estou com alguns lançamentos. A Cripioca é um produto onde eu começo a agregar, porque o meu objetivo é verticalizar com ingredientes do lugar. Valorizar e realmente fazer com que a cadeia toda se expanda. Tem farinha de tapioca, que vem de Irituia, que ela tem uma crocância... O chocolate já vem com farinha de tapioca. É, eu fabrico ele, o meu chocolate, aí eu pego e faço um crisp. É um chocolate crisp com farinha de tapioca no lugar do flocos de arroz, que é o tradicional. E para fazer isso, a nossa farinha de tapioca convencional não funciona, mas tem uma Irituia que é específica, que tem uma crocância fora do comum. Vale a pena. Agreguei ingredientes nossos. Esse é um chocolate feito com açaí, que agora nós temos uma planta de liofilização aqui no estado. E estão desenvolvendo um açaí maravilhoso. Ele fica com gosto de chocolate ou de açaí? Ele fica com gosto de chocolate, é o leite e o sabor do açaí presente. Ele, na verdade, o de açaí é um chocolate branco, porque é o leite com o açaí, que algumas pessoas gostam de misturar o leite no açaí. Leite em linha? Isso é coisa de paulista, né? Não, olha, por incrível que pareça no Amazonas. Eu vi muito, eles adoram jogar leite condensado. Aí eu peguei, mas ficou uma delícia, tá? É um crime com açaí, mas nós temos a barrinha. Eu tenho a cripioca clássica, essa daqui é a campeã de vendas, que ele é o nosso cacau, 71%. Aqui, todo esse cacau que vem aqui do Pará, com a farinha de tapioca de Rituia. E como ele tem baixo teor de açúcar, extremamente energético, zero lactose, zero glúten. O Galdi é todo acima de 50%, não tem nada mesmo. Eu tenho um que é de 44%, que é o nosso mestiço. Para que o telespectador tenha uma noção, o que se encontra no supermercado e tudo, das marcas famosas, é coisa em torno de 30%. Menos, chega a 17% alguns. 17% de cacau. É, tem coisas assim que eles só pincelam. Aqui é 70% de cacau. Esse aqui é 70%. Esse aqui nós temos 44%, o restante é leite. Mas onde está a nobreza desse chocolate? Porque o que aconteceu com o Brasil é que a manteiga de cacau, o forte dela é na indústria farmacêutica e de cosméticos. E quando ele retira, o que eu faço com o refugio do cacau? Que não é um refugio, na verdade é uma matéria-prima nobre, mas é um cacau magro. Aí ele é transformado em achocolatados, ou então agregado de gordura hidrogenada para baratear o custo, e não repor com a manteiga. E por que o europeu fez tanto sucesso com o chocolate dele? Porque ele faz com o cacau integral e até agrega um pouco mais de manteiga. E aí isso deixa ele extremamente caro, e a gente acaba pagando caro por um produto que a gente manda e depois pega de volta. Bem, a marca você já está conseguindo colocar para fora? Já, já estamos indo para Brasília, estamos finalizando o contrato com São Paulo. Um produto que é um sucesso que você conhece há muito tempo, que é a Castela, que é a pasta de castanhas do Pará com cacau, que é a menina, a Vedete da Gaudens, que foi a primeira, o produto que fez um boom, foi convidado para ter exclusividade em uma distribuição em hotéis tops de linha, cinco estrelas, esses seis estrelas, por uma empresa italiana, mas ela quer exclusividade para fazer a difusão do produto no mundo. Estamos em negociação, vamos ver o que eles querem. Então, a amêndoa da Amazônia tem um forte apelo, né? Apelo, e nós temos que reconhecer isso, porque eu ainda fico frustrado de ver, ah, porque o chocolate belga, porque o chocolate suíço, nossa qualidade é boa. Nós precisamos, sim, dominar técnica de refinamento, e esse daqui eu fui fazer curso na Itália, então eu trouxe esse conhecimento para cá. E agregar esse valor. Hoje, no restaurante, quando você pede um café, nós fazemos uma divulgação de todos esses sabores, que são nossos. E eu estou numa parceria, e trazendo uma marca nova, que vai se chamar Tupé. Que deve ser uma linha mais popular. É, e o que seria esse popular? É um chocolate de grande qualidade, mas não amêndoas tão complexas quanto essas, que até às vezes... E por um preço que chega a um preço menor. Um preço que o mercado possa absorver, porque isso fica a um custo tão elevado, que para o europeu não é caro pagar. Sim, sim. Mas para o brasileiro, você acaba tendo que comprar. Ele vai querer comparar com as grandes marcas, ele não conhece direitinho o percentual. Ele não sabe essa interferência da gordura, quanto é perniciosa, não só para a saúde, mas como para a qualidade do produto. E ele acaba se acostumando a um produto que é puro açúcar. E o nosso é baixo teor de açúcar, muito cacau. Ainda faz bem a saúde. E a partir de 71, já é indicado por médicos. Chefe Fábio Cecília, parabéns pelos 30 anos. Obrigado. Muito obrigado por toda essa receptividade, não só hoje, mas sempre, nos 30 anos. Continue assim, porque isso forma uma imagem de Belém. Eu vejo os chefes de fora ficam todos encantados quando entram aqui. Todos encantados, encantados com o serviço, encantados com os pratos, com a arrumação. E isso aí é interessante, porque são pessoas do meio, né? E você é da família. E de Rio, São Paulo, Brasília e todos impressionados. Então, para nós, é um orgulho muito grande. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Obrigado. 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 Obrigado.